Sejam muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, eu sou Janaína Portugal e o tema de hoje é a forma errada de indicar uma hernia ou rafia. Aqui eu te ajudo a destravar e vencer o seu medo, a sua insegurança na hora de realizar procedimentos ambulatoriais cirúrgicos de pequenos animais, desde a realização de uma sutura até procedimentos mais complexos, como a colocação de um dreno torácico, a colocação de uma sonda esofágica. Por que eu resolvi escolher esse tema para a gente conversar hoje? A hernia é uma parada tão banal, tão simples. E por que eu resolvi? Porque existem erros de indicação do momento correto de operar uma hernia, tá? Por quê? Porque o veterinário, ele não faz um bom exame clínico nesse paciente. Não faz uma boa anamnese, não faz uma palpação no paciente que chega com a hernia. Então, ele acaba não sabendo se aquela hernia é uma hernia redutível ou irredutível, se tem encarceramento, se não tem, se está estrangulada, se não está. E aí, acaba encaminhando para a cirurgia, viu? Que é a hernia, não faz nenhum exame, não faz mais nada, solicita uma ultrassom, solicita o exame de sangue e manda para o cirurgião. Ah, Janaína, mas não, o cirurgião tem que avaliar isso, não é? O cirurgião tem que ver também, tá? Também, mas preste atenção. Se você, no primeiro exame, você faz um bom exame clínico, uma boa palpação, você pode já perceber que aquela hernia, ela é uma emergência, tá? Porque existe um caso em que as hernias, seja uma hernia inguinal, uma hernia abdominal, uma hernia femoral, uma hernia traumática, que ela é emergência, tá? Existe um caso que, fica aqui que eu vou falar qual é esse caso, que ela é emergência. Então, se você deixar passar esse paciente que era uma emergência, e aí, ah, marca a consulta com o cirurgião, que vai ser semana que vem. Esse paciente, ele pode vir a entrar num quadro de sepsis, por ruptura intestinal, ruptura vesical, entrar num quadro de peritonite e acabar vindo a óbito por conta disso, tá bom? E aí, é por um erro seu, tá bom? Então, antes de tudo, a gente tem o quê? Que lembrar o que é hernia, né? De forma geral, não vou ficar falando sobre isso, porque eu acho que é bem básico, todo mundo sabe isso, né? E só por definição, o que a gente tem? Vou até botar aqui o PDF, o arquivo. O que a gente tem aí, ó? O que é hernia? Quando ocorre a protrusão de um órgão ou parte dele através de uma anormalidade de um orifício na parede abdominal ou no músculo diafragmático, no caso das hernias diafragmáticas, tá? E, gente, esse defeito, ele pode ser congênito, ele pode ser traumático, tá? Então, a gente tem algumas situações, eu já peguei hernias abdominais traumáticas, tá? A gente tem hernias que são congênitas, que são aquelas hernias que os animais já nascem com ela. Tem as hernias peritono-pericárdicas, muitas hernias umbilicais, é muito comum. Normalmente, a gente corrige quando vai castrar esse paciente, né? As hernias diafragmáticas, elas também podem ser congênitas ou traumáticas. No geral, assim, tirando as hernias diafragmáticas, as hernias peritono-pericárdicas, quando a gente tem uma hernia umbilical, uma hernia inguinal, congênita, costumam ser menos problemáticas, causar menos alterações nesse paciente do que as hernias traumáticas, tá? Então, hernias congênitas, elas tendem a ser um pouco menos graves. Quando a gente está falando em hernias umbilicais, hernias inguinais, as traumáticas, a gente tem, que são, na verdade, as hernias adquiridas, né? Que uma delas é a traumática. A gente tem hernias que ocorrem devido a um trauma. Então, primeiro, você tem que o quê? Fazer o ABC do trauma, tá? Fazer o ABC do trauma para avaliar esse paciente. E aí, você vai diagnosticar essa hernia e você vai ver se essa hernia, ela é uma hernia que necessita de um tratamento emergencial ou não. Ou se não precisa de um tratamento emergencial. Teve um caso, uma vez, de uma cachorrinha que eu atendi no hospital que eu trabalhava, que ela sofreu um ataque de pitbull. E aí, ela desenvolveu uma hernia abdominal traumática nos dois lados do abdômen. De um lado, a gente tinha alça intestinal, útero. Era uma hernia bem grande, uma cadelinha idosa. E ela tinha neoplasias mamárias bem grandes em mama inguinal, em mama torácica também tinha. E aí, na verdade, um dos lados, o ultrassonografista, ele, quando fez a ultrassonografia, ele falou que não tinha hernia ali. E como ela tinha neoplasias grandes e estava com a consistência firme, não tinha redução, parecia que era uma parte da neoplasia mamária mesmo, tá? No dia da cirurgia, eu palpei, achei meio estranho, mas o ultrasson não viu nada, então deve ser neoplasia, a neoplasia mesmo, né? Entrei para a cirurgia para operar o lado que tinha visto lá as alças intestinais, né? Que era o lado direito. E estava bem grande, uma cadela idosa, a musculatura estava bem frágil. E o que aconteceu? Ela ficou internada um dia, porque ela começou... Quando ela acordou, ela começou a ter estímulo de vômito. Então, possivelmente, ela começou a fazer aquelas contrações abdominais e a forçar o abdômen, por mais que ela estivesse em repouso ali na gaiola. E rompeu essa... Uma musculatura muito frágil, foi difícil de fixar, rompeu aquela correção da hernia. E ela fez outra ultrassonografia no local que ela estava internada, que não foi no mesmo local que eu trabalhava. E adivinha? Do outro lado, onde a ultrasson que estava falando que era neoplasia mamária, era uma hernia. Sabe o que a gente tinha? A gente tinha o baço. O baço estava estrangulado já ali. Então, operar esse lado do baço era muito mais importante do que eu ter operado o outro lado, que estava bem mais aberto, com a alça intestinal, com útero herniado. Era muito mais importante. Mas não, não foi diagnosticado. E a cadela acabou vindo a óbito, possivelmente por quê? Por congestão venosa, tá? Então, é um ponto importante do motivo da gente fazer uma boa avaliação, fazer uma boa palpação. Ter um ultrassonografista, uma pessoa de imagem que a gente confie, faz toda a diferença no nosso tratamento, tá? Essa cadelinha possivelmente poderia estar... Ela tinha várias complicações. Ela era cardiopata, estava em tratamento para poder conseguir operar neoplasia mamária. Acabou precisando entrar para uma cirurgia de emergência. Então, de urgência, na verdade. Então, acabou tendo várias complicações aí no meio do caminho. Mas, se tivesse sido visto no primeiro momento que no lado esquerdo também era uma hérnia e que tinha o baço estrongulado, com certeza essa cirurgia teria acontecido com muito mais agilidade, tá? Possivelmente, pode ser que ele nem estava estrongulado naquele primeiro momento, podia estar só encarcerado. Acabou agravando o caso aí nesses... Se não me engano, foi de um dia para o outro. Ela ficou internada. E aí, vem algumas diferenças, tá? O que a gente tem? Vamos botar nosso arquivo aqui. O que você tem que saber nesse momento, tá? Te falei já das classificações entre hérnia congênita e hérnia adquirida, certo? Então, as adquiridas, elas são o quê? Traumáticas, em muitos casos, ou por frouxidão muscular. Por frouxidão muscular, a gente tem as hérnias perineais, tá? Esse tipo de hérnias por frouxidão, normalmente elas são menos graves. A não ser que você tenha um anel herniário muito pequeno com relação ao conteúdo herniário, ao conteúdo que herniou, tá? Mas, lembra uma vez que o R2 da minha R2 de residência, eles operaram uma hérnia perenal juntos e o intestino já estava estrangulado ali naquela hérnia. E aí, eles tiveram que fazer a enterectomia e quando eles foram abrir o intestino, estavam aquelas fezes, veio tudo para cima deles, coitados. Acontece, tá? Acontece. Pode acontecer. E aqui, ó, que é o importante. Aqui que é a real importância do que você tem que saber antes de pensar em encaminhar um paciente com hérnia para cirurgia. Por quê? Saber classificar a hérnia é extremamente importante. Por quê? Quando você classifica a hérnia, você vai saber se essa hérnia é uma emergência ou não e vai definir o quadro clínico geral desse paciente, tá? Saber como ele está associado com as sintomatologias clínicas desse paciente. Uma vez que a sintomatologia clínica, ela também varia. Se é um paciente com uma hérnia redutível, se é um paciente com uma hérnia irredutível. E dentre as hérnias irredutíveis, o que a gente tem? A gente tem as hérnias encarceradas e as hérnias estranguladas. E é aqui que mora o perigo, tá? Quando uma hérnia está redutível, ou seja, quando você vai lá, palpa, consegue reposicionar o conteúdo herniário de volta para a cavidade abdominal, ok, perfeito, tá? Normalmente são casos bem menos graves. Não quer dizer que uma hérnia é redutível, ela vai continuar redutível para o resto da vida. Não, tá? Pode ser que essa hérnia é redutível, ela se torne irredutível. Mas é um quadro que vai estar, te traz uma segurança maior de aguardar exames, fazer todos os procedimentos que têm que ser feitos antes de entrar com o paciente para uma cirurgia, tá? Quando a gente fala das hérnias irredutíveis, a gente tem aquelas hérnias que quando você palpa no primeiro atendimento, você não consegue reposicionar o conteúdo herniário, tá? Então é aquela hérnia que está firme ali do lado de fora. Eu operei uma vez uma paciente que ela tinha neoplasia mamária também, olha como é que confunde. Foi uma hérnia inguinal, inguinal? Abdominal. Uma hérnia abdominal, ela tinha piometra, ela desenvolveu uma piometra. Ninguém sabia daquela hérnia que ela tinha. E aí, entrei com ela para operar a piometra. E aí, tirei um corno uterino, fui ligar o outro lado. Gente, sem ter noção. Eu puxava outro corno uterino e não vinha. Gente, o que está acontecendo? O que tem de errado? Que não vem? Esse corno uterino não vem. Então alguma coisa está errada. E aí, daqui a pouco eu olho e eu vejo o pano de campo mexendo por cima, né? Aí no que eu olhei, gente, o útero com o piometra estava herniado pelo abdômen. Olha isso. E aí não sei se ela foi algum trauma que ela sofreu e ela já tinha aquela hérnia e aí desenvolveu o piometra e acabou estrangulando ali, encarcerando e não sendo possível trazer de volta, então daí que eu tive que abrir por cima da hérnia, soltar as aderências para poder trazer esse útero de volta para o abdômen para poder fazer a castração. Olha o perigo de romper o útero, né? De romper o útero com piometra, cair pus dentro da cavidade abdominal. Olha o grau de peritonite que ia causar nesse paciente. Então nem sempre a hérnia é simples não, tá? Nem sempre. Então, ó, e qual que é a diferença, gente, das hérnias encarceradas e as hérnias estranguladas? Que aqui, ó, que é o que você tem que saber no momento de você atender um paciente e avaliar se ele vai precisar de uma cirurgia aí naquele momento ou se ele pode aguardar um pouco. Por quê? Uma vez que a gente tem uma hérnia que você não consegue reposicionar o conteúdo herniário, você tem uma hérnia que pode estar estrangulada ou uma hérnia que pode estar encarcerada, tá? Normalmente as hérnias encarceradas e estranguladas, elas são hérnias que já estão há algum tempo e o anel herniário acabou encarcerando o conteúdo, seja porque o paciente cresceu, seja porque o órgão teve alguma alteração, tá? Mas quando o anel herniário, ele é menor do que aquele conteúdo que passou pela hérnia, tá? Essa foto que eu coloquei aqui é uma foto que me surpreendeu. É uma cadela que chegou, chegou para operar. Essa hérnia aqui, ó, gigante, tinha uns 2, 3 anos que a moça falou, que na verdade ela pegou de uma outra mulher que ela estava achando que tinha maus tratos, pegou a cadela e levou para operar. Tinha uns 2, 3 anos. Eu pensei, putz, vai estar tudo aderido, tudo aderido. Vai ser uma merda para tirar. E não, tá? Quando eu incisei, tinha todo um saco herniário por cima de todo o conteúdo. Um saco herniário firme, está bem fibroso. Nunca vi um saco herniário assim. E o conteúdo estava soltinho, assim, totalmente redutível. Foi uma das hérnias mais fáceis que eu já fiz, tá? Então, às vezes, a biologia nos surpreende, né? Mas difícil, tá? Normalmente, as hérnias antigas, elas são mais complicadas de serem resolvidas do que hérnias recentes. E aí, ó, qual que é a diferença nesse momento, tá? Por que que numa hérnia redutível, você vai indicar uma cirurgia... Numa hérnia encarcerada, você vai indicar uma cirurgia de urgência. E numa hérnia estrangulada, você vai indicar uma cirurgia de emergência, tá? O que a gente tem, gente? A hérnia irredutível, ela não retorna para a posição normal, certo? E aí, quando a gente tem uma hérnia, uma analogia que eu ouvi uma vez e que me ajudou a associar essa questão é o quê? A hérnia é encarcerada, é aquela hérnia que ela está presa em algum lugar, tá? Vamos fazer uma associação com uma pessoa. Uma pessoa encarcerada é o quê? Está em cárcere privado, ela está presa dentro de casa, igual a gente na pandemia, tá? Então, é uma hérnia encarcerada. A hérnia, ela está presa, mas ela não está sofrendo ainda, tá? E aí, a partir do momento que ela começa a ter sofrimento vascular, ou seja, quando a pessoa, quando ela está encarcerada e ela é estrangulada, ela passa a sofrer, certo? E aí, a gente tem as hérnias estranguladas, que é um momento que a gente tem um estrangulamento do quê? Da circulação venosa, tá? Então, é aquele momento que as aderências, elas se tornam tão sérias, tão significativas, que a gente vai ter o quê? Uma obstrução venosa. E essa obstrução venosa, ela é muito mais grave, por exemplo, em órgãos como intestino e vesícula urinária. No intestino, a gente ainda pode correr o risco de ter o quê? Rotação da alça intestinal. E aí, vai obstruir, fazer uma obstrução venosa ali também. E aí, a gente tem o quê? Obstrução venosa, engurgitamento venoso e capilar, obstrução arterial. Então, começa primeiro por uma obstrução venosa. Posteriormente, a gente vai ter uma obstrução arterial. E se essa circulação contralateral, ela não conseguir compensar e ela também for prejudicada, a gente tem o quê? A isquemia do tecido, daquele tecido. O que vai evoluir é o quê? A isquemia, ela evolui para a necrose. E a necrose causa o quê? Ruptura desse órgão, tá? E se a gente tem ruptura de intestino, a gente tem fezes caindo na cavidade abdominal. Se a gente tem ruptura de vesícula urinária, a gente tem urina caindo na cavidade abdominal, tá? E isso daí leva o quê? Leva a quadros de sepse. Sepse é sepse, leva ao óbito, tá? Então, é por isso que você, numa hernia estrangulada, você tem que agir rápido. Você não pode aguardar, tá? E é por isso que eu te falo que no seu primeiro atendimento, você tem que palpar esse paciente. Você tem que avaliar realmente esse paciente. Pra quê? Pra ver se essa hernia é só uma hernia simples, que tá redutível, que tá reduzindo, tá tranquilo, tá de boa, dá pra coletar exame de sangue, dá pra fazer um cardiológico, se for necessário. Dá pra esperar, dá pra aguardar. Ou se é um paciente que já tem um quadro de hernia irredutível, onde a cirurgia de emergencial tem que ser realizada. E uma coisa importante é que você não vai conseguir, você vai ver que a hernia é irredutível, tá? Mas uma coisa que você não vai conseguir ver é se ela tá estrangulada só no exame físico. Então, você tem que o quê? Solicitar o exame de sangue, porque no exame de sangue que você vai ver se tem comprometimento venoso, se tem área de necrose, se tem área de isquemia, se tem ruptura, porque já pode ter ruptura, tá? Então, nesse momento, a cirurgia se torna uma cirurgia emergencial, tá? Então, nesse momento, você tem que ligar pro cirurgião as pressas. E aí, gente, quando a gente pensa na sintomatologia clínica, essa sintomatologia clínica, ela varia justamente de acordo com esses quadros aí, se é irredutível, se é irredutível ou não, tá? E varia também, ó, de acordo com o órgão que tá herniado. Por exemplo, se a gente tem o intestino herniado, tende a ser muito mais grave do que, por exemplo, aquele quadro que eu tinha, o útero herniado, tá? Se tornou mais grave, por quê? Porque a gente tinha o útero com piometra. E eu não sei se ela já tinha aquela hérnia, se o útero já tava na hérnia e aí desenvolveu a piometra e aderiu ali. Ou se por conta da piometra, que era uma piometra grande, fragilidade muscular, ela acabou desenvolvendo uma piometra ali por frouxidão muscular. Só Deus sabe, porque a tutora também não sabia que a cachorra tinha hérnia. Então, pelo menos ela falou que não sabia, né? Quando eu falei com ela o que tinha acontecido. Mas a gente sabe que tutora é um problema sério, né? E aí, nesses casos, as hérnias redutíveis, elas são bem menos graves, tá? Às vezes são até achados. Por exemplo, na hérnia umbilical, às vezes no bebezinho, você vai lá e vê aquela hérnia umbilical. A hérnia umbilical, ela tende a encarcerar. Mas normalmente é o quê? Só aumento. É só gordura, só ligamento falciforme ali. Então, não causa problema, não causa danos. É só uma pontinha do ligamento falciforme que fica ali pra fora no momento do desenvolvimento fetal. E aí, acaba causando a hérnia umbilical que, na maioria das vezes, se resolve ali no momento da cirurgia de castração, né? Muitas castrações a gente faz junto. Correção da hérnia, da hérnia umbilical, que é bem comum nos filhotes. Então, o que a gente tem nas hérnias redutíveis é que o quê? Como o órgão, ele retorna. Se, por exemplo, você tiver vesícula urinária herniada, no momento que essa vesícula urinária, ela tá no saco herniário, pode ter quadros ali, por exemplo, de anúria transitória ou até mesmo de constipação. Que é o quê? Quando o órgão, ele tá herniado, ele vai estar ali numa posição fora da posição normal dele, né? Da posição anatômica. E aí, pode ter uma torção ali de trígolo, uma torção de alça intestinal. Pode atrapalhar o funcionamento normal desse órgão. Mas aí, você consegue reduzir. Então, é aquele órgão que ele vai pra E, pro saco herniário, ele volta pra cavidade. Então, ele acaba tendo esses quadros aí de... Ah, de vez em quando ele para de urinar, fica muito bom se urinar. De vez em quando ele não tá defecando, tá? Então, fica nesse quadro, oscilando. E aí, o problema é quando ela se torna irredutível. Porque a hérnia redutível, ela pode se tornar irredutível também com o tempo. E aí, causa sinais mais graves. Principalmente se forem as hérnias estronguladas, tá? Nas hérnias encarceradas, a gente pode ter o quê? Quadros de anúria, quadros de constipação. Dependendo do órgão que tá ali no anel herniário. A gente pode ter, por exemplo, o baço, que causou uma constipação venosa, tá? Porque ele tava estrongulado. E aí, acabou entrando num quadro de necrose. Leva a dor abdominal intensa nesses quadros. Principalmente se for numa hérnia abdominal, uma hérnia inguinal, a gente tem quadros de constipação, de dor abdominal muito severa, tá? Por conta do estrangulamento do encarceramento, tá? E quando a gente tem vesícula urinária herniada num paciente que não consegue urinar, a gente vai ter o quê? Aumento de ureia e cretinina. Então, a gente tem uma uremia. A gente tem quadros que podem levar até mesmo à hidronefrose, tá? Por quê? Porque ele não tá urinando. Não tá urinando, a vesícula urinária tá... Chega no momento que ela se distende, né? Do tamanho e ela fica presa na parte ali do conteúdo e a urina vai sendo produzida e acumulando no uretero e no rim, tá? Então, pode levar também a quadros de hidronefrose, tá? Então, quanto antes você intervém nesses casos, quanto antes você interferir e mandar pra cirurgia, é importante, tá? Pra quê? Pra que esse paciente passe por um procedimento cirúrgico de maneira adequada, no momento correto, tá? E você consiga o quê? Salvar a vida desse paciente, tá? Porque eu já perdi paciente de hérnia porque o diagnóstico demorou pra ter sido feito. E aí o paciente tinha uma hérnia estrangulada que não tinha sido diagnosticada e acabou vindo a óbito por conta disso, tá? Então, isso daí, ó, é extremamente importante. Então, ó, aqui vem a parte importante. Quando encaminhar o paciente com hérnia para uma cirurgia. Então, vou até colocar aqui embaixo de um outro jeito, só pra gente interagir aqui. Redutíveis. Cirurgia agendada, tá? Então, você vai o quê? Solicitar exames pré-operatórios adequados e agendar a consulta com o cirurgião e marcar a cirurgia. E exames irredutíveis? Essas que são as mais preocupantes. Essas aqui, você tem que o quê? Avaliar se... Tá aparecendo aqui? Se é uma hérnia estrangulada ou encarcerada. E aí, se for encarcerada, lembrar da associação. Encarcerada, por exemplo, uma pessoa em cárcere privada. Então, ela tá presa, tá aderida, mas ela não está sofrendo ainda. Então, você não precisa agir com emergência. Você precisa agir com urgência. Porque ela pode se tornar estrangulada. E no momento que ela se torna estrangulada, você começa a ter sofrimento desses órgãos. Por quê? Porque você não tem sangue circulando da maneira adequada. E aí, esse órgão, ele pode romper. Se for intestino, se for vesiclorinária, se torna bem mais grave. Esse paciente pode entrar em quadro de sepsis, peritonite em quadro de sepsis e acabar vindo a óbito, tá? Então, se for encarcerada, é uma cirurgia de urgência. Se for uma hérnia estrangulada, cirurgia de emergência devido ao risco de peritonite e sepsis. E aí, ó, diagnóstico histórico, bem feito. Anamnese, tá? Histórico por quê? Porque você tem que saber se é uma hérnia que esse paciente sempre teve aquele aumento de volume ou não, tá? As hérnias perineais costumam fazer estrangulamento intestinal, tá? Então, tomar cuidado. Avaliar quanto tempo esse paciente está com essa hérnia. Se é uma hérnia recente, se é uma hérnia mais antiga. Uma hérnia, quanto mais antiga for, maiores são as chances dela estar estrangulada, tá? Mas na maioria das vezes, ela está encarcerada. Dificilmente a gente tem uma hérnia estrangulada. Na maioria das vezes, são hérnias encarceradas. Fazer uma boa palpação para ver se ela é redutível ou irredutível. Um bom exame ultrassonográfico, principalmente se a hérnia for irredutível. Mesmo se a hérnia for redutível, você tem que fazer o ultrassom, tá? Por quê? Para você saber quais órgãos eles estão ali naquele conteúdo herniário. É importante. Porque isso daí também vai avaliar a urgência ou não desse procedimento cirúrgico. Se você tem vesiclorinária, uma paciente que está com aqueles quadros de urina, na urina, na urina, na urina. Ou tem um intestino herniário e está com aquele quadro de constipa, desconstipa, constipa, desconstipa. Você tem que intervir com um pouco mais de agilidade, tá? Não dá para esperar tanto tempo, porque as chances de encarcerar são maiores. Você vai solicitar os exames necessários e é a ultrassom que vai de fechar de vez esse diagnóstico, mostrar a gravidade dessa hérnia, mostrar se já tem comprometimento venoso ou não. E se você precisa entrar para essa cirurgia com uma cirurgia de emergência ou não. Tá, gente? Então eu mandei esse PDF lá no canal do Telegram. Se você não está no canal do Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo. A senha desse PDF é de Estrava Vete, tudo maiúsculo e junto, tá? Tudo maiúsculo e junto. Boa noite e até amanhã.